Portal Colosão do Madeira E de bar em bar, de mesa em mesa Bebendo caixas, tomando cerveja De bar em bar, de mesa em mesa Bebendo caixas, tomando cerveja Foi assim que eu te conheci Foi no escavaga que eu te conheci Doçando e senta a cara Fazendo par, tomem aí Foi no escavaga que eu te conheci Doçando e senta a cara Fazendo par, tomem aí Corre aí, tomem aí E de bar em bar, de mesa em mesa Bebendo caixas, tomando cerveja E de bar em bar, de mesa em mesa Bebendo caixas Foi assim que eu te conheci Foi no escavaga que eu te conheci Doçando e senta a cara Fazendo par, tomem aí Foi no escavaga que eu te conheci Doçando e senta a cara Fazendo par, tomem aí Sente a pegada original Portal por razão do madeira Ô Juliana, desce uma caixa de cerveja De cerveja que eu vejo Eu vejo Ô Juliana, desce uma caixa de cerveja que eu vejo E eu vejo O meu final de serão Eu vou pra palavra O que se pode ser na cidade Vem da mulher Mulher dançosa, aqui tem demais Mulher do tipo, juliana paz Com a vizinha curtindo sorrindo Eu tô noidão bebendo Com a vizinha curtindo sorrindo à toa Eu tô noidão bebendo Com a vizinha curtindo sorrindo à toa Ô Juliana, desce uma caixa de cerveja que eu vejo Eu vejo Ô Juliana, desce uma caixa de cerveja que eu vejo Vou pro final de semana, eu vou pra balada Onde se encontra o cerco da cidade, briga a mulherada Mulher do sonsa, aqui tem demais, mulher do tipo, de rapaz A madrinha curtindo, sorrindo à toa, eu tô noitão bebendo um bar na boa A madrinha me vendo, sorrindo à toa, eu tô noitão bebendo um bar Ô Juliana, peça uma galho que você deixa comer E eu bebo Ô Juliana, peça uma caixa de cerveja que eu bebo E eu bebo Ô Juliana, peça uma grade de semeja que eu bebo E eu bebo Ô Juliana, peça uma grade de semeja Cê tá cozida, leicia Ô Juliana, peça uma americana que queria só beber Só beber Com uma amadora, só queria te saber Te saber Ela é demais, ela é muito boa O bom ar E te sei lá, viu Eita que gringa louca Ô Juliana, peça uma amadora O que é beber É beber É viver Vem, minha filha Vem, minha filha, vem Valé do paraíso grande Valé do paraíso grande Com uma amadora, só queria te saber Me saber Me saber A era é demais, ela é muito boa Boa E boa E te sei lá, é uma porrada de porro, hein Eita que gringa louca Vamos lá O que é beber O que é beber É viver Uma porrada de porro, hein O que é beber É meter É viver É viver O que é beber É viver É viver Olha a pegada aí, ó E vou partir Olá, senhor Foi tudo bem Eu só liguei pra te dizer Eu gosto de você É da noite que foi bom Até parece que você já sei que ser É puro que ia acontecer Oi, tudo bem Eu tô ligando pra te dizer Tô gostando de você É da noite que foi bom Adiante Até parece que você já esqueceu Um mundo que não me quer mais Vou te lembrar Tua loucura A baseira, amor Eu te perdi que eu te dou Vou te esperando Ver se me cuidar A baseira, amor Essa me chama que eu vou É da noite que você já sei que você já sei Vim, tá no jacaré Pois é Pois é Pois é O Lêêê, vai papo, vai na canoa Eu fico aqui na bro É tudo se arrumar O Lêêê, vai papo, vai na canoa Eu fico aqui na bro É tudo se arrumar A sua mulher Olha a xia rapeta Vai me colocar Madeira, 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 madeira Vai só rapetar, vou mexer a rapetar, pra me colocar madeira, madeira E no trapetinho a comprar uma madeira do seu zé Pois é, pois é, pois é A minha casinha Pois é, pois é, pois é Mulher, vamos embora da cama Eu fico aqui na proa, pra tudo se arrumar Porore de porore Eu fico aqui na proa, pra tudo se arrumar Vai só mulher, vou mexer a rapetar, pra me colocar madeira, madeira, madeira Mas ó mulher, vai me colocar madeira, madeira, madeira Volta, sigo bem! E tu tava esquecido, sempre é tu Porro de vontade, de paz, sem amor Quando eu te vejo em cima das nuvens Tu és uma arte e Deus é Senhor E eu te vejo em cima das nuvens E eu te vejo em cima das nuvens Na minha sombra da minha santinária Nasceu pra mim, pra ficar roladinho Roladinho, 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 roladinho E tu dá pra esquecer que o seu reforço Vou de vontade, de paz, sem amor Quando eu te pergunto, me sinto na fluta Tu és uma vontade, que Deus é Senhor E a mesa, o atendimento de arrumar é perfeito E não nasceu, fazendo essa terra Dá sempre a mim, dá ficar roladinho Goladinho, goladinho E a mesa, o atendimento de arrumar é perfeito E não nasceu, fazendo essa terra Dá sempre a mim, dá ficar roladinho Goladinho, goladinho, goladinho Goladinho, goladinho, goladinho Portal Forrozão do Madeira Toda vez que eu sinto o seu reforço Bora, rasga! Vou de vontade, de paz, sem amor Eu te vejo e me sinto em paz Tu és uma vontade, que Deus é Senhor E a mesa, o atendimento de arrumar é perfeito E não nasceu, fazendo essa terra Dá sempre a mim, dá ficar roladinho Goladinho, goladinho Minha mesa, o atendimento de arrumar é perfeito E não nasceu, fazendo essa terra Dá sempre a mim, dá ficar roladinho Goladinho, goladinho, goladinho Goladinho, goladinho Goladinho Mais uma parte do Chico, viga aí, ó Olha a pegadinha, ó O meu segundo e o prazer Tá meio, meio, meio demais Buscando a lozamento da calzão Ela é demais E quando o Celina É pura, vinalina Prepara Eu te sigo em Brasília Ela vira o bebo demais Buscando a lozamento da calzão Ela é demais E quando o Celina É pura, vinalina Prepara Prepara Eu te sigo em Brasília E agora mesmo nem canto de leio Se eu te divangar e me peço a cabeça Oh, oh, oh Maridinho, o papai Tô passando até demais De novo E agora mesmo nem canto de leio Se eu te divangar e me peço a cabeça Oh, oh, oh Maridinho, o papai Bora, pobre Henrique Chega pra cá, menino Portal Forrozão do Madeira E isso é das Leicei Fenomenal do Beiradão A dupla mais forrozeira de o Maitá Tá sendo tudo gravado aqui, ouviu? Comunidade Salomão aí Moçada, coxinha do Forrozão Tô morando em Nova York Vejei o norte Eu vim trabalhar Mas não sei Falar inglês Só português E ruim pra danar Encontrei Uma americana Me deu uma cama Só pra me ajudar No quartinho No fundo da casa E toda noite Ela tava lá Olha, ó Ela diz Volas comigo Volas comigo I love, amor Ela diz Volas com isso Volas comigo I love, amor Vai! E nos teclas da lei Amanhã vai estar no Império do Madeira da Lei Se é ao vivo Vai, ó Meu amigo orelha Alô, Ginaldo Tô morando Em Nova York Deixei o norte Eu vim trabalhar Mas não sei Falar inglês Sou português Sou português E ruim pra danar Encontrei Uma americana Me deu uma cama Só pra me ajudar No quartinho No fundo da casa E toda noite Ela tava lá Aí, ó Ela diz Volas comigo Volas comigo I love, amor Ela diz Volas comigo Volas comigo I love, amor Vai! Chama Isso é fenomenal Liberadão e Darley Portal forrodão Do Madeira Chama Isso é fenomenal Liberadão e Darley Tudo gravado Alô, MC Gael Chama Alguém bom Pim, pim Ó a pegada Masquite do Amazonas Aí, ó Autoria RK Jorão O Forrozeiro Norte Chama Alô, moça do barco Nossa Senhora Aparecida Vamos ver Viajando No Rio Madeira Contemplando A natureza Embalando Na minha rede Os barranco A correnteza A criançada A ribanceira Orelha Só sentando Tanta beleza Ô, letra Saio de Manaus E vou Por o Curitiba Eu tô Passou Nova Olinda Porva Novo E pro Anã E pro Anã E Manicoré Chego de manhã Saio de Manaus E vou Por o Curitiba Eu tô Passou Nova Olinda Porva Novo E pro Anã E Manicoré Chego de manhã Ô, ião Amazonas Eu viajo de barco Oi Amazonas Eu viajo de barco Oi Amazonas Eu viajo de barco Ô Amazonas Eu viajo de barco Só comigo Ô Ô Ô Ô Ô Ô Eu moro na cidade Mas sou do interior Foi lá que eu conheci O meu primeiro amor Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Eu moro na cidade Mas sou do interior Foi lá que eu conheci O meu primeiro amor Oi Ô É fenomenal Doberadeu e da lei Amanhã da lei vai estar Vendo forrozão No império do Madeira O Maitá Tudo gravado Isso é o vivo com o fenomenal Do Beiradão, minha filha Viajando Viajando no rio Madeira Contemplando a natureza E balando na minha rede Os barranco Os barranco A correnteza A criançada Na rio Madeira O sol sentando O sol sentando Amazonas Amazonas Eu viajando de graça Amazonas Eu viajando de barco Ei Amazonas Eu viajando de barco Sua comigo Eu moro na cidade Mas sou do interior Foi lá que eu conheci O meu primeiro amor Oh, 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 oh Eu moro na cidade Mas sou do interior Foi lá que eu conheci O meu primeiro amor Oh, 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 oh Ficou comigo Meu nome é Naldeira Dona da Lei O gravado Alô, meu amigo Rasca Tira o peixão Portal Forrozão Do Madeira Ganha Vou lembrar Olha pegado Seis cinto Meu olhar Se sual Me conquistou Meu jeito de dançar E me parou Aquele jeitinho doce De me olhar Fez eu me apaixonar Por você A galera Tá dançando No salão Não quero ver você Na solidão Vem comigo Pro salão Vem balançar Vem comigo Dançar As mãos pra cima Dá uma rodadinha Mexe o bumbum As mãos pra cima Dá uma rodadinha Mexe o bumbum Chama! O nome da féra é rasta Patrocinando a Leicinha Isso é fenomenal Liberadão Se eu olhar Se sual Me conquistou Seu jeito de dançar E me parou Aquele jeitinho doce De me olhar Fez eu me apaixonar Por você A gatinha A gatinha tá dançando No salão E eu quero ver você Na solidão Vem comigo pro salão Vem balançar E não para As mãos pra cima Dá uma rodadinha Mexe o bumbum As mãos pra cima Dá uma rodadinha Mexe o bumbum As mãos pra cima Dá uma rodadinha Mexe o bumbum As mãos pra cima Dá uma rodadinha Mexe o bumbum O nome da Féria Ginaldo Oi ó E o nome da Féria Ginaldo Liberadão E das teclas da lei A dupla mais forzeira De um maitã Aqui na comunidade Salomão Tudo ao vivo Tá sendo gravado Minha filha Alvinfiador Uma vez E já botou moral Escute aqui meu amor Pare com isso De uma vez Eu não vou voltar Você já me manjou Esse rio é minha estrada A canoa é meu carro Eu sou mesmo É comedor de jaraqui Eu sou boto encantado Meu chamego é do mar Por isso menina Você tá aqui Agora vem O caboclo é assim No panzeirinho No panzeirinha Ah, 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 ah Que diga, que diga, que diga E o caboclo é assim No panzeirinho No panzeirinha Ah, 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 ah Que diga, que diga, que diga Vai, ó Sucesso de Adão Mesquita A gente regrava Rocha da lei Só rolou um beijo Uma vez E já botou moral Escute aqui meu amor Pare com isso De uma vez Eu não vou voltar Você já me manjou Esse rio é minha estrada A canoa é meu carro Eu sou mesmo É comedor de jaraqui Eu sou boto encantado Meu chamego é do mar Por isso menina Você tá aqui Agora vem Eu sou boto encantado O caboclo é assim O panzeirinho E o caboclo é assim O panzeirinho E o caboclo é assim, panzerino, panzerino E o caboclo é assim, panzerino, 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 panzerino E o caboclo é assim, panzerino E o caboclo é assim, panzerino